E aí é o jeito é o jeito é o jeito e a lutar plataforma e eles tem proteção anti-aérea o Gilson Fernandes Neto compartilha o Gilson Fernandes será que eles têm drones Josué Oliveira enviou 75 estrelas Obrigado Josué, é isso aí galera, interajam bastante para dropar estrelinha Tem cara aqui Alif Suárez enviou 75 estrelas Obrigado Alif Suárez, GG, brabo O Wellington de Paula enviou 75 estrelas Obrigado Wellington de Paula É perigoso dar tiro nesse cara aqui Jota Bless enviou 75 estrelas Ele cara está de capacete, obrigado Jota também Obrigado Josué, Alif, Wellington de Paula Você está doido, tem dois caras juntos aqui Hum, complicado da gente investir em cima de sniper agora Por quê? A partir do momento que a gente acertar um tiro, eles vão mudar de posição E vão ficar alertas, para a gente entrar vai ser complicado Eu vou ter que chegar mais perto, Timão Eu já tirei um cara daqui de circulação Eu não sei se tem mais aqui, vamos olhar com o drone agora Então esse é o momento A gente vai entrar por aqui e vai invadir a casa A gente tem que chegar nesse lugar aqui E resgatar três cientistas que estão lá Tá bom? Esse é o jeito E rápido Só botamos eles Um cara passando Ele tá indo pra lá Tem um cara aqui no PC Eu não sei se ele é inimigo Não Uma civil Ainda bem que a gente viu Que ela se viu Ela tem um cara lá E mais um por aqui com eles Senhora Respeita a minha história, senhora Tem um cara muito próximo Eu vou ter que dar dois filhos nele Ah, ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Tem um cara invisível na minha frente Tem um cara invisível na minha frente agora Esse cara tem um mísseis Se ele fizer o barulho Eu vou ter que sair daqui Continua ouvindo Dois caras brigando Tem um mais peraço Volta 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 Pronto, agora eu tô avistado Agora eu tô chegando Fica invadindo Mais um drone vindo Tenta fazer o máximo na encolha possível Mais um drone Mais um drone Marília Silva Compartilhou a live A gente só ouviu ele Tá tudo que é lado Agora atirando na gente É, aqui em cima não vai ser bom Nossa, o dozeiro me acertou, velho Pessoal, pede chumbo Toma Silva Enviou 75 estrelas Este jogo E foda Manda um salva Para Letícia Silva Oeiras Piauí Letícia Silva De Oeiras Piauí Obrigado, Tomas Obrigado 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa um caralho na frente me atrapalhou volta eu peguei todos ali Vitor da Silva compartilhou a live Meu Deus em cima de mim Um drone Caramba Nossa levei muito Gabi Pinheiro Juliano Oliveira enviou 75 estrelas Obrigado Gabi Pinheiro Nossa tem um tartineiro pesado hein Eu vou trabalhar em cima deles aqui desse lado agora hein Obrigado Obrigado Gabi GG Brava Quem tá chegando agora manda aquele GG no chat Bora João Bora Fran Ferreira São todos aqui dentro velho Anderson Oliveira enviou 75 estrelas E aí E aí E aí E aí Dá estrelinha aí do lado dos comentários onde você comenta Clicar em comprar vai aparecer 75 grátis não precisa ter saldo cartão nada no Facebook tá bom Vamos dar uma olhada aqui desse lado Vamos dar uma olhada aqui desse lado de mano parece que tem cara aqui ó Tem cara Wellington Barbosa BFR enviou 75 estrelas Ô后é Ô nelto obrigado mano GGzada hein Ricardo Calil enviou 75 estrelas Obrigado Ricardo Calil GG Mais uma Josimar Bezerra enviou 75 estrelas Vem cara pra cá, obrigado Josimar Pedro Henrique enviou 75 estrelas Vem cara pra cá Alguém aqui junto comigo Anderson Alves enviou 75 estrelas Alexandre Valada o enviou 75 estrelas Obrigado Alexandre, tamo junto Vem cara vindo por dentro galera Leonardo Maga enviou 99 estrelas Valeu Leonardo Maga Meus olhos É galera, tá ficando bom isso aqui hein Tá ficando bom isso aqui meus bravos, tá ficando bom essa estratégia hein Cara Com licença senhoras Aí o cara Errei, errei, errei Toma Não atravessou Os caras vão aí Bruno Almeida enviou 15 estrelas Vamos cara pra lá Seguei Vou levar uma granada aqui Eu tô sem covete mão Volta O que que passa? Passa aqui Passa 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 Caramba Estou muito focado Timão Meu Deus Meu Deus Na testa Bora Só quem quer dropar estrelinha gratuita digita da hora no chat Da hora Toma Segura Ai caramba Ai caramba Tem mais velho Deixei minha arma aqui Eu tenho que pegar de novo Tem mais que era pra cá ainda Já vi você Já vi você Já vi você Tem mais que ir nesse chat Vamos salvar os Quentistas Meu Deus Vou pra qualquer lugar Longe dos bodacos Muito bom Eles tinham sido raptados Eles estavam trabalhando a força Trabalhando como é que Vocês são brigados Tem uma aqui Tem mais um Nossa ele tá comigo Tem um cara Aqui dentro O rapaz Estaria aqui dentro Nossa vai ser Achar todo mundo Agora Ah tem um Do outro lado Você tem um Terceiro andar Aqui comigo A gente tá no terceiro andar Senhora Você sabe me dizer onde tá o outro doutor O baiano Cadê o baiano Senhora Tá aqui É a senhora A moça também Vamos para um lugar seguro Os bodacos são carneceiros Eles vão nos executar Agora que terminamos o trabalho Que trabalho Me tira dessa convida Que eu explico tudo Vambora Cadê a moça Que tava levando agora As duas estão aqui Cara Tá marcando mais um ponto aqui Aquele aqui Obrigado 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 Vai Vai Que não Dropou Né Desse jeito Bora Bravos E aí Galera Sentiram Nossa falta No sabadão Agora É Te lamos Para descansar Tava precisando Diariamente Acordando Seis e meia Da manhã E dormindo Uma da manhã Sem cessar Agora Só dia 15 A gente vai ter Uma aula Né No dia 14 Por aí A gente vai ter Uma aula De A pré Pré-prova Aí daí A gente vai fazer A prova De moto Aí passando A prova De moto A gente consegue Pegar a habilitação Tô muito feliz Exclamation BR In the chat The name Is Ghost Recon Breakpoint Be welcome Bora Ciro É BR Timão Escalação BR Bora Daniel Moura Vem 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 Eles tão Vindo lá Vou pegar o helicóptero Aqui Rapaz Eles tão Cansado Mesmo Hein Vem Meninos Vem Me dá uma volta Senhora Me dá uma volta Daqui a gente vai Pra outro Programa De missões É É possível isso É possível isso Vou ter que fazer Vou ter que fazer Essa missão De novo Por causa dos caras Não é possível Isso Vou fazer Aqui Na moral Vamos ali Já a gente volta Vamos lá Vagno Ele não veio atrás De mim O cientista Tá perto De cientista Ele não veio atrás De mim É possível Tô Tô Usando Aqui E aí M82 Meu bravo Vamos puxar Hein Pior que Eu tava Eu tava Correndo Mano Entendeu Isso Que eu Não entendi Bati pro outro Cara Aqui A gente tem Que ligar Todos os Línguos Bora Michelle Vai ser Brava Danilo Guedes Enviou 75 Estrelas Jones Alexandre Valdo Enviou 75 Estrelas Obrigado Jones Obrigado Meus bravos Bom dia Bora Bora Ruxar Jones Michel Santos Danilo Guedes Wagner Vieira Só o bravo Dropando Estrelinha A gente vai ter Que entrar Aqui Timão Vamos usar o drone Pra saber Onde estão os caras Dois caras Aqui Nossa Os caras Estão full Aqui A gente vai ter que usar a visão noturna Pra ver melhor os caras Tem que usar a visão noturna Tem um cara ali na minha direita Será que eu consigo subir Não tem dois caras Tomara que dê tempo Caramba Caramba o cara não sei se soube aqui tem que sair do chão tem que sair do chão você vai dar uma treta do caramba Timão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não estamos sozinhos. Alerta, bom dia! Não estamos sozinhos. Central, temos inimigos aqui. Preciso... Propos inimigos por aqui. Último operador de rádio. Por favor, repita as notificações. Reposicionando. Esse senhor é responsável pela superioridade aérea dos Bodarks. Menos um oficial para preocupar a gente. Com menos helicópteros inimigos na região, extrair os cientistas deve ser fácil. O palco foi eliminado. Ramon Galeano enviou 75 estrelas. Obrigado, Ramon. GG, Brabo. E mais cara aqui. Obrigado, Ramon. A outra é aqui. A esquerda está com 1. Cara por dentro, velho. Quer dizer, por fora do outro lado. Vou subir. Não dá pra passar. Caras que estão aqui, eles estão do outro lado e não dá pra pegar eles. Posso subir aqui, será? É, eles estão do outro lado. Tem que sair pelo outro lado, normal. Bora. Desce. A gente vai ter que fazer aquela missão de novo pra sair daqui, Timão. Preparados? Quem tá preparado? Quase mil likes, hein, meus brabos. GG, hein? Ele tá doido. Bom dia, Laércio. Bom dia, Moésio. É Moésio, Moésio ou Moésio? Moésio. Estão preparados? Ai, pior que eu deixei um barco aqui. Vamos pegar o barco? Eu acho que como eu tenho que reiniciar, eu já vou sair lá, velho. Talvez não tenha necessidade de eu sair aqui assim. Vamos reiniciar essa missão aqui. Pô, sacanagem, né? A gente falhar a missão por causa dos cientistas que são lentos demais. Bora, Wenderson. Tamo junto. GG, então. Partiu. Partiu. Mas eu vou ser mais luxuoso agora, hein? Vou tentar ser mais luxuoso agora. Não, talvez não dê, né? Ah, tem que ser estratégico. Não adianta. Tem que ser estratégico. Então, tá. Já estão mais aqui, ó. Tá mais difícil agora. Nossa, peguei o pescoço dele. GG, peguei três. Peguei o pescoço do cara. Tem um aqui. Os caras estão juntos, mas dá pra pegar os dois, eu acho. Um. Peguei dois. Boa. Peguei mais um. Pra lá, o buraco é mais embaixo. Tem que subir mais um pouquinho. Acho que era não. Peguei mais um. Cadê os caras? Atenção na explosão. Os caras vão começar a se movimentar. E eu vou sair daqui. Não é assim, meu amigo. Que se pula. Odei quando buga. Bugou o pulo. Agora eu vou ter que dar uma descalada aqui, ó. Não buga o pulo, não, meu lindo. Pra não estragar nossa operação. Ó, tu vai me quebrar sim, velho. Ô, bagaceira. Caí na montanha. Uhul. Uhul. Aí, pula. Aí, pula. Agora ele pula. Aí, pula. A hora que... Só a hora que quer. Bora, Bruno. Esse aqui é a... AX50, na verdade. Eu falei M82, que a gente tem mais costume de usar a M82. Mas essa aqui agora é a X50. Desculpa ter comentado errado, Timão. Batiu, hein? Snipeando o coach. Cara invesiva, nem vi ele. Esse cara ia jogar em granada em mim, mano. O cara tá lançando o drone de novo. Ah, outro drone. Rapaz, senhor. Boa. Jamiz Eduardo, Eduardo compartilhou a live. Obrigado, Jamiz Eduardo. Tamo junto, mano. Compartilha mesmo. Isso aí, meu bravo. Jura de do nascimento, compartilhou a live. GG. Mantém. Nossa, me pegaram ali do outro lado. Sério. Tá por aqui. Luiz Antônio Bixir, compartilhou a live. Não vejo os caras. Obrigado, Luiz Antônio Bixir. Tamo junto, bravo. Ui. Ui. E de novo. Hora de errar. Errei de novo. Ah, errei tudo. Vamos errar um tiro. Curso. Meu Deus. Meu Deus. A gente tem que adiantar a bala, hein, irmão. A gente tem que adiantar a sua bala pra acertar aí, ô. Cadê vocês? Meus olhos. Meus olhos ardem. de vocês estão mano esses caras tão difícil de achar agora Puxa aí pô Aaaaaaah oi 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 peguei oi oi meu deus oi nossa cara costa ainda mesmo obrigado tô lançando misso em mim um tonto cara é o mulher é um cara mais reta quem confia gg aí vai me machucar Pura rápido Rapaz Obrigado Luiz Antônio, Jurandir, James, Eduardo, Michael Que compartilharam a live Ramon Galeano foi o mais recente do Pador de Estrela Verifica se tem mais, irmão É, esse aí morreu bonito Morre bonito que tá gravando Morre bonito que tá gravando, hein Vem pra cá Mendes, Landin, enviou 75 estrelas Obrigado, Mendes Pelas estrelas Mendes dropou, hein Ele tá doido, hein Vamos devagar com esses caras aqui agora, hein Fiquei devagar com eles, quase parando Tem cara ainda por aqui Não tem cara aqui Valeu, Mii Amigos, dentro Será que eles estão em cima também? Tomara que a gente ache os caras rápidos Que a gente achou os caras bem rápidos ali Amigos Aqui não dá pra entrar Acho que vai ter uma aqui Não, tão me dando oleos, cara Júlio César enviou 75 estrelas Ó, Júlio dropando Obrigado, Júlio Tamo junto, meu brabo E aí, G? Cadê? Será que tem cara aqui? Tem Tem dois aqui Um aqui Obrigado Muito, muito obrigado Mas tem mais um em cima Vou botar aqui Obrigado, Romário Correia GG, brabo Tá fechado Ó, tem um aqui Vamos pra um lugar seguro Os Bodarques são carneceiros Eles vão nos executar agora que terminamos o trabalho Que trabalho? Me tira dessa convida Que eu explico tudo Ah, a gente já tá no último andar Será que o outro tá aqui? Não, parece que vai estar embaixo Timão Douglas Rocha enviou 75 estrelas Douglas Rocha dropou também Tamo junto, Douglas Bora, Matheus Aulino Bora, Wesley Martins E aí, galera Hoje tem Robôs em guerra, hein Quem tava com saudade De assistir mais um final eletrizante Vou fazer algo diferente Nesse Robôs em guerra Dessa vez Por favor Vá embora Quem tá com saudade Compartilhou, Eloy Hoje à noite Vamos voltar com Robôs em guerra Segura Tá aqui o outro rapaz Tá aqui o outro rapaz Você tem que vir comigo Meu Deus Minha senhora Vou pra qualquer lugar Longe dos Bodarques Vem, vem Vem comigo Por favor Andem juntinhos Meus pintinhos Venham cá Aí Tadinhos, mano Complicado, né Eles andam do jeito Que eles querem Parece o Jason Do lado dele Sabe quando o Jason Vai andando Aí as pessoas Vão correndo desesperada O Jason vai Chega neles Tipo isso Eu tava na hora Tava na hora Meu bravo Tava na hora Cientistas Olha só Antônio Tava com saudade Vou trazer Eu vou trazer O roteiro Eu vou tentar Fazer o seguinte Eu vou tentar Buscar a guerra E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Ser divergente Eu nunca vi esse final Ser divergente Com o Conor Buscar a guerra Com 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 o Marcos Aí vamos ver Salve pra Lorena Tamo junto Lorena Ah, mano Esses caras não Vêm, velho Vão falhar Minha missão De novo Será que é porque Eu não posso Pegar o helicóptero Vamos ver agora Oh, rapazinhos Pra enrolar Uh, GG, mano Obrigada por salvar a gente Os Bodarques nos mandaram Desenvolver o míssil Antinavios russo A partir de um diagrama Ele é capaz de destruir Qualquer modelo De navio existente E eles foram enfáticos Na questão de parecer russo Em todos os aspectos Os exilados Vão ficar felizes Com sua expertise As condições de trabalho Vão ser Menos hostis Por mim, tá ótimo Merda Uh Uh GG Mais uma missão Jonas Benez enviou 75 estrelas Obrigado Jonas Cê tá doido Jonas Cê tá doido Vamos pra cá agora Esse lado aqui O que vocês acham Esse lado Esse lado não pode ir de helicóptero Vamos pra esse lado Nível 2, né Agora o buraco Vai ficar mais embaixo Vai apertar, hein Vai apertar bonito A gente tem que vir aqui agora Avança a missão A região vai estar Sob nosso controle Fico feliz em ver que Cientistas se juntaram a luz Eles receberam ordens De construir um míssel Antinavios E fazer parecer russo De todas as formas Eu não sei qual seria o mal Não acredito que os ossos Sentariam em E aí e preençabilizar Eles não anunciaram Precisamos abrir bem os olhos Procurem quaisquer Pistas que possam testificar Ação Perfeitamente Eu abro o desligo Pois O sub-oficial Fiodor Arknov Tá planejando Sacar a varinha Dos Estados Unidos Ao redor de Alburo Ele pretende usar O missão antinavio Para incriminar O governo da Rússia Se os ossos Ferem responsabilizados Vamos perguntar Que isso pode incitar Uma guerra Esse pode ser o objetivo Não podemos arriscar Uma situação com o óleo O destino do Ark-9 Fica com o som Matar ou capturar Só não deixe o míssel Ser lançado Ok, câmbio desligo Desligo, hein? Beligerante Vamos lá Mais uma missão Seria, né, mano? Mas acho que você não estaria aqui Para ver Mais da metade das pessoas Não estariam aqui Para ver Até ela fugir Meu Deus Uma chuva de drone Passei por ela Bom, noma de falando A barra está limpa Pode falar Essa região tem pouco valor Para os bodacos Mas muito Para os desilados E apareceu Um batidão É uma forma de reforçar A logística E distribuição de recursos Seu principal objetivo É tomar o decósito De matérias-primas E focar o fornecimento Dos bodacos Para minar os esforços deles Suas missões De desestabilização São Você pode destruir Os caminhões dos bodacos Para evitar a presença De drones no local Um outro objetivo Seria roubar um VHC bodac E levá-lo aos desilados Eles vão poder usar O carregamento de drones Para ajudar você E reduzir as forças De drones inimigas Em toda a área Por outro lado Alguns desilados Foram colocados Para trabalhar nas minas Encontre-os E tire-os Da zona de perigo Em segurança Além disso Uma equipe de desilados Foi enviada Para explodir Um comboio bodac De reforço Para o depósito Perdemos totalmente A comunicação com a equipe E precisamos descobrir Se concluíram a missão Capturar o depósito Vai ser o toque final Do ataque coordenado Dos desilados Tá certo Câmbio, desligo Meus bravos Eu sei que tá meio estranho Mas eu conto com a ajuda De vocês Não deixem o chat parado Vocês estão percebendo Que o chat tá parado? Não tá normal Então façam esforço E mandem comentário Pra isso normalizar, mano Às vezes tem gente comentando E não tá indo Comentário no chat Não deixem o chat parado O tempo Não deixam Por favor Se você tiver como comentar Comenta, mano Fala sobre o jogo Exclamação notifaz GG Não deixem Por favor Eu não vou acabar parando Com as lives de manhã Porque tá diferente Isso pode influenciar Atrapalhar o meu trabalho Entendeu? Não deixem De jeito nenhum Ó Deixa eu ver aqui A gente tem as missões Para fazer Procurar destruir Bombadeiro de reforço Remóvel de reforço Roubo de carga De drone Resgate dos trabalhadores rebeldes Esse resgate dos trabalhadores É Ó Quatro trabalhos Trabalha em diferentes lugares Leve isso para o sul do oeste Alguns prisioneiros desilados Estão sendo forçados A trabalhar nas minas Vamos lá resgatar eles? Vamos lá Começar por aqui Eu vou aproveitar Que eu tô aqui rapidinho E eu vou dar uma dormida Dá uma dormida É isso Brabos É isso Deixem movimentado O chat Tá bom? Sempre que puderem Mano Comentem Se você pode Se você não pode comentar Não Não é pra você Mas quem pode comentar Tá presente Participando Manda aí Bom dia Luido Não deixem Se você Ah deram Nunca dropei estrelinha Mano Você ajuda tanto quanto Comentando Compartilhando Entendeu? Lógico que a estrelinha é diferente Mas você ajuda o tanto quanto Tá? Vamos lá Vamos fazer o seguinte Aqui agora Timão Eu só vou Não vou fazer nada demais Eu tenho que criar Granada Aqui eu tô sem granada Criar granada Criar pelo menos Mais umas aqui Vamos criar o que? Caraca Tô sem Vamos criar cura Que a gente usou Cura também Mina tá ok Granada Essa daqui não vou usar Essa aqui também A gente vai usar Aí flashbang Flashbang A gente tá com pouco Prontinho A gente vai levantar As Nove Foi bom a gente ter vindo Eram cinco horas já E anoitecer Bora Carlos Bora Jefferson Isso aí Bora Jet Eu falei com vocês A gente tava com quinhentos A gente tá com setecentos Já Aí meus bravos Comentem bastante Mesmo Sempre que puderem Tchau 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 Bora Diego Véia Isso Certamente Bora Diego Tchau Tchau E essa missa é brada, vamos chegar no pique, olhando a visão de cima Uou, vou chegar por aqui, já não caia ali Ah não, senão eu já tô mais Tem um cara aqui, parece que eles se animaram agora com a explosão, hein Sniper 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 Sniper, quatro sniper Quatro sniperzinhos pra gente Um Dois A bala quase desviou Não Não, era pra ir por ali, velho Descer em cima dos caras, vamos de novo Não, não vai dar pra subir assim, né Vou tentar ir pela barra de novo, barra branca Não precisa de água Grajuete Silva compartilhou a live Ele marca os inimigos sozinho, sim, João, marca os inimigos sozinho, só que eu não marco nada Entendeu? Porque na minha dificuldade não tem rude, não tem nada, eu não vejo nada Na verdade até dá uma ajudinha aqui no chat Eu acho, ah, consegui Aqui no meu lado que eu tenho um mini mapinha, só pra eu ficar situado, fazer uma parada direcionada pra vocês Então Então No minimap ele deixa uma marcação diferente ali, mas não ajuda muito não Ó, tem um cara ali embaixo Vou pegar ele com a R normal Olha só Minha da Y Não Não lembro qual que troca a A A gente vai tentar lembrar aqui O B O A O William Sabino compartilhou a live Obrigado, William Sabino Cara de branco do nada Vou passar por aqui Mal O O O O O O O Pode acreditá-lo. 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 Tem mais caras aqui, eram cinco. Eu estou no comando. Meu Deus. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. Não é ruim, então. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. Pode acreditá-lo. E aí rapaz os caras tão agressivando hein nossa mais uma bomba Fumaça nele, fumaça Fala, tá, pelo amor de Deus Mata-se de merda, morre filho da puta Reposicionando Mata-se de merda, toma essa Mata-se de merda, toma essa Mata-se de merda Cadê vocês? Cadê vocês? Fica alerta, fica alerta Cara invisível, não sei onde tá Fala no maldito Alva atingido Tô cego Nossa O que que cê quer? Nossa Quem é você? GGzada hein Atualiza aí GGzão Atualiza aí mano Acho que aqui tá ok, tá normal mano Não tem BO não Vem, me segue aí por favor Tá me seguindo já? Me segue aí por favor Você está safe Isso Hum Fazendo o que por aqui? Vou procurar os outros caras GG hein Vem comigo Vem comigo e toma cuidado Um salve Esses canalhas são os lunáticos Vai na frente Gost Eu te sigo Eles estavam sendo forçados a trabalhar também hein Hoje é dia do resgate meus gravos Vem comigo Por favor, me deixe em paz Vem, só bora, só vamos O senhor aqui que tava cagando Vem aí moço A gente já tá me seguindo? Boa, geral tá me seguindo Será que tem helicóptero por aqui? Vamos ver Não tem, mas tem um carro aqui pra gente pegar Vamos pegar ele O que mais senhores? Comigo Olha a pedra Agora funcionou, olha a pedra Quando eu quero que funcione, não funciona Deixa eu ver de novo Olha a pedra Olha a pedra Ah, maluca Agora sim Pedrada Oh meu Deus, oh meu Deus Pedrada neles meus bravos Bora sandu, bora loucagei Quase 1500 reações Cê tá doido Obrigado a todos que estão deixando o like, Timão Vambora Vai entrar no carro agora Todo mundo O que é isso senhor? Desistiu? O senhor não vai entrar não senhor? Ah, não tem espaço pro senhor velho Tem que levar vocês então hein? Vem comigo Quatro lugares velho Quatro lugares velho Qual o carro que você daria? Daria pra levar como? É, não daria Tem que levar eles É aqui em cima É aqui em cima Dá pra subir de boa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora lá, bora lá Todo mundo Vamos virar Um, dois E aí Angela Como é que você tá? Bom dia Obrigado por compartilhar Bora, brava Um jogo de guerra Não sei ainda Os caras tão demorando muito pra vir mano Vem por aqui vem Jonathan, vim por compartilhou o live Obrigado Jonathan Deixa a marca aqui pra gente saber Obrigado Denis Souza enviou 75 estrelas Obrigado Denis Souza Estrelinha do Denis Tamo junto, meu bravo Coach Recon Breakpoint Exclamação BR no chat, hein? Pra saber o nome do jogo digitado Só digitar exclamação BR no chat, Timão Como é que tá o domingão de vocês? Vamos almoçar em casa Eles já estão preparando almoço Já Já tomaram o cafezinho já de vocês Que horas vocês acordaram nesse domingão? Esse aqui é boa, né? Que horas vocês acordaram no domingão? Eu acordei e era 8 da manhã Mateuzinho Às vezes entope o narizinho dele A gente tem que fazer uma lavagenzinha Porque ele não tira Luciano Goncalves compartilhou A gente tem que fazer uma lavagenzinha com Como é que é o nome daquilo? É, soro fisiológico Ele já até sabe já Nem chora, nem nada Aí... O tempo todo eu tava tentando fazer ele ficar tranquilo Bora! Os bodarques nos fizeram preparar grandes estoques de explosivos liberados das minas Não chegaram a dizer por que queriam Adoraria uma ajudinha para retomar o depósito principal Deu um minutinho para recuperarmos nossas forças e nos armarmos Ficaremos felizes em ajudar Valeu! Uou! Valeu, é isso aí Suporte H esperando o depósito de materiais em Auroa Já completamos uma missão Vambora! Agora vamos pro próximo, hein? Pegar um veículo aqui E partiu Vamos pra onde agora? Pra cá Roubo de carga Remove a presença de drones Vamos lá, vamos lá Pegar o drone Partiu, partiu, partiu Partiu, partiu Luiz Henrique enviou 75 estrelas Para Luiz Henrique, obrigado irmão E aí Marcos 4 e meio Depois deitei mais um pouco e levantei a 9 Ó, teve gente que acordou cedo da manhã, né? Estava dando 6 horas quando eu acordei Caramba, o que que faz vocês acordarem tão cedo? Paranel, tem alguém trabalhando hoje? Atrapalado Falei O que queā que atrapalado? Atrapalados Atrapalados o que é isso mano eu vou tiro não é louco ah e tá derrubando nossa eu vou ir velho mas já eu vindo rapaz fui levar para troco de trabalho nice massa jefter dorme cedo então também né qual o horário que vocês costumam dormir puxou tá vendo helicóptero eita olha o tamanho do helicóptero e aí 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 eu vou tentar invadir aqui ou lá de cima que que vocês acham e daqui ou lá de cima, só que lá de cima tipo a diferença que não tem ninguém por cima entendeu tem ninguém deles por cima então tanto faz, já vejo um sniper já sabia que eu ia fazer merda esse cara de capacete é complicado vamos tentar fazer com ela dali eu troco a arma tem mais um cara por aqui Ricardo Tavares enviou 75 estrelas Ricardo, Ricardo, tamo junto bravo tá ligado que essa aqui é uma que eu tô usando agora é o mais val, né muitos chamam de VSS Vintores ai, ferrou, sobe, sobe VSS Vintores me dava que era uma cabeça ali o cara invisível já não quebrou já erraram a granada quase que eu vou na direção dela tô ferrado que vai chegar muito que eu fosse obrigado Guto, ó obrigado Guto, ó nossa, eu tenho que sair daqui, urgente VSS 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 METE BALA NOS INIMIGOS Tô medinho, covarde o maça nele o maça eles apareceram procurem na área acho que eles estão aqui atacando eles o maça vai pagar perdemos homens caralho, tão arregaçando a gente a gente tem que retrucar pra não morrer a gente tem que matar pra não morrer não adianta se mover perdemos homens como é que ele tá errando tudo tá vendo as balas vindo assim que nem estrela se ele acerta, maluco ferrou ferrou, como é que você me viu a máquina ai, ferrou me mandaram uhuu ainda bem que eu peguei o cara que trazia o reforço galera senão ia dar muito ruim nossa, outro cara ali subiu por aqui tem uma brecha tem uma brecha na entrada deles aqui tem uma brecha ah não morreram em vão com o futebol O que é isso? O que é isso? O que é isso? Volta! 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 Uma milição dessa arma, hein? Pega! Fala, Luz Malditos! A gente tem que retrucar para não morrer! Vamos ver a vingança! Vamos matar tudo! Vamos ver o que é isso! Vamos ver o que é esse cara, eu acho! O que é isso? Vamos ver o que é esse cara! Tem mais esse cara, eu acho! Como é que eu faço para chegar nele? Obrigado, Alagi. Obrigado, bro. Bora, Matheus e Henrique. Tem que ser por dentro, assim, irmão. Por dentro. Aqui dentro mesmo. Ilan Santana compartilhou a live. Valeu, Ilan Santana, GG. Bora. Eu vou ter que subir em algum lugar aqui, velho. Não, aqui não abre. Não sei se isso aqui dá para botar uma bomba. Fabio Jr. compartilhou a live. Não abre não. O que eu não lembro onde é que a gente sobe. Ah, por aqui não. O que foi? Vou roubar o veículo inimigo. Não sabe qual é. Será que é esse? Vamos ter que usar o drone agora para saber qual o veículo é, né? Os drones estão naquele caminhão. Tenho que roubá-lo. Pronto. GG, hein? Ah, maluco. Preciso levar esse caminhão aos exilados. Ele tá boa, mano. Ah, tudo. nossa cinco caras ali velho, andando eles lançam míssil também, olha o carro como é que é, tá vendo? não é que seja por aqui não é que seja por aqui já era pra ser que ele me destruiu agora a vitória é a vitória, partilha o Elias ai, curta, a hora deu olha a vitória, e daí, velho olha o Eduardo aqui, time, né, aqui eu vou aproveitar que eu tô usando a VSS eu vou continuar usando a VSS mas eu vou botar lança a granada nela um silenciador maneirinho um laser GG vambora 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 top vambora 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 cê vambora negócio nenhum. Deixa eu ver aqui agora. O que vocês acharam? Cortei cabelo ontem. Aí, ó. Ai, mano. Eu uso o cabelo assim uma semana. Aí eu começo a me incomodar e eu tiro. Coloco o boné. O costume, velho. Deixa eu ver aqui agora, ó. A gente vai trocar a arma, né? Trocar a arma. Então, eu vou usar ela mesmo. Só que eu vou usar a nossa. Vou usar a nossa VSS. Isso. Vamos trocar ela aqui agora. Ó, carregador comum pequeno. Comum. Pequeno é só 20. Seria pra VSS normal. Silenciador. Ok. Ok. Ela só usa a PEC. Fico de tiro sem mimo. Vou usar a PEC mesmo. A mira. Pode ser de longo alcance. Que aí a gente usa... Vamos usar a dela. Tá vendo? Que aí a gente usa ela como fuzil e também como tiro único. A gente pode brincar com ela assim. Tá. A gente pode usar... Nenhuma delas muda nada. Mas eu posso fazer uma parada diferente. Puxar com assim. Puxar com a lacinha. Eu vou usar como fuzil pra rush mesmo. Normal. Só que ela vai me auxiliar também pra tiro longo. Média distância. Então... Vou deixar ela com aquele padrão mesmo. Dá pra rushar que ela é bem leve. E... Lança a granada. Só vou mudar a cor dela agora. Vamos botar uma cor... Platina. Botar uma cor platina também. Pronto. Vamos usar as 10h50. O que você achou da VSS? Rush em média distância. Deixar ela leve. A mira não atrapalha tanto. E agora a gente vai aonde? A gente vai aqui, ó. O localizou os veículos inimigos. Lança Antônia enviou 30 estrelas. Cara, esse helicóptero aqui, ele não tem... Fui aqui. Obrigado, Lança. Tamo junto, bravo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar e vou pegar um helicóptero. A gente vai fazer um pequeno rush de helicóptero agora. Pra destruir os veículos dos inimigos. Pequeno não. Um grande rush de helicóptero. Não tá acostumado a fazer isso. Vamos fazer agora. Vamos pegar um helicóptero e rushar lançando o míssil em cima dos caras. Pelo menos nós... Nós... Pois vamos selecionar um helicóptero bom aqui pra fazer isso. Compartilhar um helicóptero. Esse é o Rocket. Esse aqui lança Rocket. Esse aqui não. Não tá o Rocket. Deixa agora mesmo. Obrigado, Adriano. GG, bravo. Agora sim. GG. E aí, simbora. Partiu pra cima dos helicópteros. Dos veículos. GG, meus bravos. Com quatro. Um patro. Um patro. Fiquei dentro de uma base, a gente vai mexer daqui a pouco aqui. Vou pegar pelo sol de fora. Vou pegar os seus ordens para defender o depósito de cima. Vamos lá. Caramba, imaginei isso. Olha isso, bravos. Vocês não imaginaram que eu ia fazer isso aqui, né? Meu amigo. Olha, bravos. Olha isso. Caraca, se liga. Deixa eu botar aqui uma coisa aqui. Da hora do dia. Ok, dia. Clima, vou botar diferente. Tem nuvem. Por baixo. Nossa. Por baixo. Tirar uma foto. Salvou. Salvar. Eu salvei já. E por cima. Assim. Já me atrapalhou. Tem que ser de longe. O coração do movimento. Assim. Nossa, muito massa que ficou. Em 2006. Olha isso. Mesa mesmo. Olha. Nossa. Vai ter que puxar aqui agora para destruir um veículo. E lá atrás. Vi duro. Um parco. 5 Não. 1 Não, 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 não. Não, 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 não. Esses caras. Tinha um por aqui. Eu fui procurar lá. Não, não, não. Não, não. Não é para eu ter procurado a Sniper, mas a Sniper estava para outro lado. merda, errei uma pontinha, não acredito nisso, a falta de costume quando eles vão, apareçam os inimigos, falam os inimigos atirando cdg leap compartilhou em live matei o cara sem verão se você não pegou ele não é? 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 Jason Salles Marques enviou 75 estrelas. Obrigado, Jason. Atenção, ampura em soldário. Uh, GG. Obrigado, Jason. Toma junto, mano. Toma, Livonete. Bom dia. Menos outro. Missãozinha foi massa, hein? Missãozinha foi God. Ah, tá bem zoada. Agora deu aparecer que eu tô conectado agora no servidor. Um, dois, dois minutos. Meus bravos, é isso, hein? É isso. Uma hora e quarenta e três minutos de live. Como eu disse pra vocês, pretendo trazer uma live mais tarde. Robert Fernandes em dia ou trinta estrelas. Duas aventuras hoje. Eu vou lá almoçar, são meio-dia agora. Provavelmente deve estar chegando por aí. Ou já chegou. Tá bom? Um ótimo domingo pra vocês. Mais tarde, a raposinha vai fazer a live. Pretendo trazer à noite a nossa live de... Cara, 99% de ser o robôzinho hoje, tá? O coisa de robô. Ah, não sei que eu tenha decidido de alguma forma fazer alguma coisa diferente. Mas aí vocês vão estar ligados na hora, tá bom? Mas é 99,9% de chance. Obrigado, Henrique Souza, compartilhou a live. Bom dia. Obrigado, Matheus. JFT. Michael, Marlin. Galera que eu tô vendo aqui no chat agora. Obrigado a todos que participaram, comentando, participando, compartilhando, deixando likezão. God demais. Tá bom? Caraca, foi 2K764 estrelinhas. Obrigado. A todos que mandaram estrelinha também. Top demais, viu? Ó. Sai daqui a pouco, mais grave. Valeu, Wagner. Valeu, Bruno. Valeu, Arnas. Antônio Regis, um abraço. Claro, meu. Fui.